A pauta anticorrupção é uma pauta moderna, recente e importante na sociedade. Nós estamos vivendo as consequências desse mal na sociedade em geral e é o que nós temos apresentado hoje à sociedade, os resultados do nosso trabalho, combatendo a corrupção, trazendo os resultados que o Ministério da Transparência vem implementando nessa luta e prestando contas à sociedade, que eu acho que é o mais importante. O que a gente percebe é que para todo o processo de corrupção que é identificado ou deflagrado, há sempre duas pontas, uma ponta no poder público e uma ponta que vem lá da iniciativa privada. O senhor consegue identificar, por exemplo, um procedimento, organizações que estão por trás disso? É possível afirmar esse tipo de coisa? Sim, com o passar do tempo e os trabalhos, os dados sendo estruturados, nós vamos obtendo uma melhor visão do problema e vamos implementando sistemas e medidas que tentem atacar de forma organizada e eficiente esse mal. Já temos diversos levantamentos, estamos já com um trabalho importante de sistematização desses dados de tal forma que nós tenhamos eles organizados e tenhamos uma atuação de forma mais eficiente possível. O senhor tem sempre duas vertentes, né? Sim, sempre duas vertentes, nós temos a parte pública e a parte privada e nós estamos tentando atuar nas duas. Você vê que nós temos um programa de fomento de empresas para que elas adotem boas práticas, aperfeiçoem seus sistemas de controle e também temos atuação voltada para os órgãos públicos, através de fomento da integridade, através das atividades de auditoria, de fiscalização e de transparência. Agora é o seguinte, a gente vê aí que na contramão e da corrupção a gente tem projetos sendo aprovados no Congresso, como a questão da anistia, de abuso de autoridade, a forma como foi feita as 10 medidas contra a corrupção. O senhor acha que isso vai na contramão do que o Brasil quer de ser mais transparente, de ser reconhecido como combate à corrupção? Não, não sei, eu acho que nós estamos num momento de debate, né? O debate é muito importante e eu acredito, nós temos até agora apenas ideias, discussões, não temos nada aprovado, inclusive em relação às 10 medidas. E eu tenho certeza que a sociedade participando, a consciência dos nossos políticos, isso aí vai trazer um resultado efetivo e leis que realmente venham a prevenir e combater a corrupção. Ministro, qual o principal balanço que você faz agora do ano de 2016 das ações da CGU? Qual que é o balanço? Bem, o balanço é excelente, a gente vem aprimorando esse combate, vem aprimorando a nossa atuação. Eu vejo que a parte, estamos atuando nas diversas frentes, tanto na detecção, que é uma coisa importante, detectar a corrupção é importante, prevenir a corrupção é importante, então temos outras áreas e também sancionar pessoas físicas e jurídicas envolvidas em atos de corrupção, também é. Isso aí é o que demanda, é o que está previsto em todas as organizações, em todas as convenções mundiais que tratam da corrupção, esses três pilares. E a nossa casa está montada, o Ministério da Transparência está montado para atuar nesse tripé da detecção, da transparência e da punição em empresas físicas e jurídicas. Eu acho que esse é o caminho correto para combater a corrupção, além de atuar conjuntamente com os demais órgãos de defesa do Estado, que é o que a gente vem se aprimorando e fomentando dentro do Ministério. O senhor mostrou aqui dois gráficos que identificam que o maior volume, talvez, de desvio de dinheiro público seja justamente nos municípios que mais precisam, com baixo IDH. Dá para a gente afirmar que a corrupção é efetivamente um dos principais causadores desse processo de manutenção da pobreza no país? Sim, com certeza. Os estudos mundiais mostram isso, não são só nossos dados que trazem isso, mas principalmente os estudos mundiais que mostram esse ciclo vicioso da corrupção. É um ciclo onde se caracteriza uma grande desigualdade social, com o sentimento de descrença do cidadão, o cidadão não se sente parte da sociedade, e isso faz com que a corrupção se torne um ciclo, e esse ciclo condena essas pessoas ao subdesenvolvimento, a não ter as suas metas educacionais de saúde atingidas, e a consequência é essa que a gente verifica em toda a sociedade. Legenda Adriana Zanotto